Que legal! Ter você na Escola da Inteligência é muito bom! Vamos ouvir agora a história da terceira lição. Autoconfiança, um tesouro precioso. O macaco Totó aprendendo a ter autoconfiança. Parte 1. Totó estava em sua casa muito preocupado, pois no dia seguinte seria a prova em que iria competir. Seus pais eram divorciados, ele morava com a mãe e a irmã e o pai morava em outra casa. Estava muito inseguro, querendo que os dois, seu pai e sua mãe, estivessem presentes na competição. Então ficava o tempo todo pedindo. Mamãe, mamãe! Amanhã você vai para a minha competição, não vai? Dica que vai, por favor! Dica que vai! É claro que eu vou, Totó! Quero muito assistir a sua competição de salto à distância no cipó. Não contente, ia até a casa do pai e falava. Papai, papai! Está lembrado que amanhã é o dia da minha competição em salto à distância no cipó? Lógico que sim, meu filho. Nunca me esqueceria de uma atividade tão importante para você. Você vai, não vai? Por favor, papai! Eu quero tanto que você esteja lá. Acalme-se, Totó. Já te disse que irei. Você é muito importante para mim. Ao ouvir isso, Totó se acalmava, mas minutos depois começa a pensar. Nossa! E se meus pais não forem? E se ninguém torcer por mim? Então Totó, preocupado, ia atrás de sua irmãzinha. Oh, maninha! Maninha! Amanhã é minha competição na Olimpíada da Inteligência. Você vai, não vai? Ai, 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 Totó! Não estou acreditando! Eu já te falei que eu vou! Você que deve estar ficando esquecido, não é não? É porque eu estou muito ansioso. Para eu ganhar, preciso que todos vocês estejam lá, torcendo por mim. E falando nisso, você já fez a faixa escrita? Totó campeão! Já fiz, Totó! Já fiz! Agora vai dormir. Você precisa estar descansado para a prova de amanhã. Totó foi para o seu quarto, mas nem conseguiu dormir naquela noite. Ficava pensando o tempo todo. Será que meu pai vai mesmo? Será que a faixa ficou bonita? Será que minha mãe vai gritar bem alto meu nome para todo mundo escutar? E assim passou toda a noite, ansioso e preocupado. Sabem o que ele perdeu, amiguinhos? Um sono maravilhoso que poderia ajudá-lo a descansar e a se preparar para a competição. Como vocês acham que ele se sairá na competição? Estaria ele preparado para competir? Saber se controlar Se você está irritado, nervoso, agitado, se você está com medo, ansioso e inquieto, o que poderá fazer? O que poderá fazer? Saber se controlar Saber se controlar Saber se controlar Saber se controlar Quem é que pode mandar? O seu dedo se mexer Quem é que pode mandar? O seu pé ficar parado Quem é que pode mandar? O seu olho ficar fechado Só você Só você Saber se controlar Saber se controlar Saber se controlar Saber se controlar Saber ficar mais calmo Tranquilo, animado Depende de você Depende de você Isso vale ouro Autocontrole É um valioso tesouro Saber se controlar 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 É um valioso tesouro 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 É um valioso tesouro